Música Tenho conhecido muito sobre a cultura em geral do Rio de Janeiro porque tenho a oportunidade de dialogar com várias favelas que vieram aqui apresentar não só suas pautas, suas necessidades, como também sua produção cultural Aqui dentro também se formam, temos uma formação, um grupo de sereias que é uma liga feminista que nasceu também dessa ocupação Aqui a gente convive com muita diversidade, na real Aqui tem índio, preto, branco, mulher, trans É diversificado, aqui é um espaço de inclusão social Mergulha num processo de aprendizado contínuo Então aqui a gente está aprendendo tudo, desde como se relacionar com as pessoas que já faziam parte da vida do prédio até como viabilizar a infraestrutura de alimentação aonde a gente ia colocar as barracas, como a gente ia ligar a internet, como a gente ia fazer a limpeza como a gente ia criar regras de convivência, protocolos, metodologias de deliberação, processos de tomada de decisão Você aprende a conhecer as pessoas, a desenvolver as relações de afeto, sentimentos Então pra mim isso está sendo o aprendizado de ouvir A experiência do outro, e ver o que eu penso com isso, e ver o que eu construo com isso Coisas que eu pensava, que eu desconstruí, ver coisas diferentes, ouvir coisas diferentes Desde um vídeo, desde um debate, desde uma fala, desde um movimento feminista, que é muito diferente aqui Tem várias mulheres feministas aqui, que pensam várias coisas diferentes Então essa ocupação possibilita esse encontro de pessoas diferentes Eu aprendo todo dia Eu aprendo a ouvir vozes diferentes, vozes dissonantes Eu aprendo a me colocar cada vez melhor nessas vozes Eu aprendo a resistir aquilo que é naturalizado como o status quo Ou aquilo que a gente acha que, ok, é assim mesmo, só pode ser assim A ocupação tem me ensinado a construir diante de um movimento horizontal Onde todas as pessoas têm sua narrativa respeitada Eu aprendi, assim, que a construção coletiva, com autonomia, autogestão Ela é uma coisa que é alcançável, ela está próxima Dentro dessas pautas, que são comuns a todos, tem diferenças, então a gente tem que aprender E a cada dia eu aprendo formas diferentes de ouvir essas diferenças De marcar os nossos limites pra não ser engolidos por essas diferenças Um governo golpista tomou esse espaço e tirou da população Uma das coisas que nós mais priorizamos, que são os direitos mínimos da sociedade Tirou os ministérios, principalmente o Ministério da Cultura Dado essas circunstâncias, decidimos ocupar A ocupação nasceu e criou força da ausência do Estado Impedir o grande estrago, né? Muitos estragos a gente não consegue impedir Mas tentar segurar essa onda de estrago, de retrocessos, de perdas de direitos Então nós estamos aqui para resistir e para derrubar o governo Temer E principalmente pela extinção do Ministério da Cultura, né? Que foi a primeira ação do Ministério da Cultura A ocupação, ela trata-se de um princípio de direito E que a gente passou a exercer a partir do momento em que houve uma violação da democracia Nós resolvemos ocupar a sede do LUC para fazer o que o Estado deveria fazer Promover igualdade social, igualdade racial Promover a democratização do acesso à cultura Promover a distribuição e produção de bens culturais Porque vamos lembrar que a gente está no Ministério da Cultura do Rio de Janeiro E tem eventos e o espaço está aberto para o público quando antes não estava Isso é muito importante, é muito simbólico Então a gente está aqui por nenhum direito a menos Então nós estamos com todos os movimentos sociais representados Porque estamos em processo de politização dos discursos, dos afetos Nos empoderando e nos dando oportunidade de crescer A possibilidade de ocupação em espaços possibilita o encontro de diferentes pessoas E de divergências de movimentos, de sindicatos, de políticas, de partidos diferentes Isso potencializa muito construções políticas E a gente sente que faz parte também de uma responsabilidade histórica de uma geração Que está cumprindo um ciclo de uma resistência democrática E de uma defesa, de uma agenda de diversidade, cidadania Mesmo entendemos que mesmo depois que o Ministério da Cultura voltou A gente levantou a pauta fora do Temer Porque a gente não reconhece o governo bolpista como governo Música 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 Música